Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha, quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazendo a dança da motinha Gatinha, gatinha Quero ver você fazendo a dança da motinha Quetinha, quietinha, quero ver você fazendo a dança da motinha